Música Eles cantam e ensaiam a apresentação que será realizada em todos os dias da Festa da Uva. O grupo de teatro é coordenado pelo próprio gestor de cultura, Marcelo Peroni, que é ator e diretor teatral. Esse ano nós temos 28 atores divididos em dois espaços, na Casa do Colono e na Vila Italiana. A ideia desses atores estarem presentes na festa é criar uma experiência para o visitante da festa. Não é uma peça que tenha começo, meio e fim. Na verdade é uma reprodução da época, onde os atores durante todo o evento estão encenando e vivenciando a história da época. Todos os participantes são atores profissionais de Jundiaí. Alguns já se apresentaram na Festa da Uva no ano passado e outros vão viver essa experiência pela primeira vez. Tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa, essa interação com o público. Eles vão trazer muitas coisas novas a cada dia. Tenho certeza que nosso texto vai mudando também, vai acrescentando coisas novas. E a minha família é italiana também, veio da Itália. Eu sabia pouquíssimo sobre a história, estou descobrindo agora. Acho que a grande maioria do público que vai visitar a festa também tem isso, vem de família italiana, mas não conhece direito a história. Então vai ser um encontro maravilhoso entre os atores e entre quem está chegando lá para ver. Eu achei esse projeto maravilhoso, fiz o ano passado, amei, sabe, a gente até chorava às vezes lá, né, para as famílias que vinham e falavam, perguntavam o que está acontecendo. E pessoas de fora também que vieram assistir e de outras cidades, né. Então achei maravilhoso. E esse ano repetindo novamente, achei assim o máximo. Achei que é muito importante para a cidade, para a festa, né, achei muito bom. Achei que é muito importante para a festa, né, achei muito bom.